RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Primeiro-ministro, ao nível político, há várias questões, sobretudo à volta dos acontecimentos de 25 de novembro. Acredito que tem estado a acompanhar, ao nível da Assembleia Nacional, a rejeição do pedido da discussão da moção de censura apresentada pelo MLSDP-PSD. O seu primeiro-ministro viajou na altura em que este pedido também foi interposto, disse que não tinha sido notificado. O MLSDP acusa de sinais, mais uma vez, de ditadura e que o seu primeiro-ministro esteja a liderar isso, influenciando até a presidente da Assembleia Nacional. Como é que reage a isso? Saber se o MLSDP tem estado a falar muito, tem estado muito agitado a falar, é a agenda do MLSDP. Nós, quanto a essa questão dos acontecimentos, nós mantemos a nossa posição, vamos aguardar serenamente e deixar a justiça trabalhar, a investigação trabalhar e aguardaremos os resultados. Como penso ter dito o Procurador-Geral da República, em menos de três meses eles deveriam produzir o resultado dos inquéritos e estamos quase a chegar lá. Então, nós aguardamos serenamente. O MLSDP tem falado, repito, muito e algumas coisas que tem dito, eu acho que não são muito abonatórias para o próprio MLSDP e para a nossa democracia. Mas é um jogo político, cada um joga com as peças e os instrumentos que acha que deve jogar. Mas quanto a essa questão dos acontecimentos, vamos aguardar tranquilamente, eu estou tranquilo, estou sereno e eu faço o meu trabalho, que é de procurar soluções para Santo Meio Príncipe. Quando teremos os resultados, a partir daí sim, eu poderei me pronunciar. Mas por que se recusa, no fundo, a ir à Assembleia Nacional, particularmente, o seu partido rejeitou o pedido de debate, rejeitou a moção de censura? Meu amigo, eu não me recuso a nada. Agora, eu não faço coisas que eu considero não são corretas. Eu não vou, quando nós temos o sacro santo segredo da justiça, eu não vou debater uma questão que está na justiça. É tudo. É tudo. E não é mais que isso. Quando a justiça acabar o seu trabalho? Então, sim, iremos discutir, debater, mas de momento não vou perturbar o trabalho da justiça, não vou me miscluir num outro órgão de soberania, numa questão tão sensível e tão grave. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Sabe, eu percebo aquilo que está se a passar. Eu percebo. Por isso é que eu estou tranquilo, sabe? Estou tranquilo e não vou entrar nesse jogo dos comentários, de responder aos comentários disso aí, não vou entrar. E eu posso vos dizer uma coisa muito sinceramente. O nosso país precisa de toda a concentração dos seus dirigentes, dos funcionários, dos trabalhadores, para sair no buraco que o MLSDP nos pôs. E é isso que me preocupa. O resto, quando a justiça vier dizer o que é que se passou, quem, como, quando, porquê, iremos ao debate. Mas de momento deixamos a justiça trabalhar. RSTP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe.